Bom demais, qual é o seu nome? Meu nome é Everaldo Everaldo? Você fala de onde, Everaldo? De Piratini, Rio Grande do Sul Opa! Piratini Tá mais no sul? Como é que tá? Onde fica a sua cidade? Pô, cara, cá embaixo no sul mesmo É Campanha, no sul Não, show demais Será que você conhece a apicultura? Você apicultou ainda não, né? Tenho... Tô começando, assim, sabe? Tenho 20 comé Bacana Você já teve alguma produção? Já produziu algum mel? Cara, assim, eu comecei o ano passado Mas aí o ano passado eu peguei Eu comecei no ano retrasado Peguei algumas e aí não melei Aí o ano passado eu tirei um pouco Mas não sei quantos quilos eu tirei Mas assim, ó Tem umas comé que são boas, outras não, né? Aí em umas, no caso, eu cheguei Em torno de 14, 15 Outro eu tirei 8, 9 Mais ou menos isso daí A primeira safra A primeira safra é natural que você colha pouco Então é natural que você colhe no máximo uma melgueira Quando é muito raro você consegue tirar duas melgueiras de uma colmeia Na primeira safra Só que a tendência é você aperfeiçoar o seu manejo E da segunda pra terceira safra você já fazia super produção Super produção Você tá acompanhando o nosso curso gratuito? Cara, eu ia acompanhar, mas assim, ó Eu tive que sair uns dias Durante a tarde Aí eu chegava em torno de 7 horas no caso Aí dali eu trabalho até as 10, entendeu? Aí Eu vou te passar Você pode procurar lá no YouTube O nosso curso São os últimos vídeos que tem lá no canal Do Cê da Abelha E eu vou deixar Assim que terminar a nossa live aqui Eu vou deixar no Instagram Na bio do Instagram O link pra poder entrar no portal do curso Que lá tem as aulas e tem os e-books que a gente distribui Aí você baixa os e-books lá Que vai ser muito bacana É bom você ter acesso lá Que é conhecimento a mais que vai te ajudar Você tá começando agora Vai ser bacana pra você Então beleza Então você vai assistir essas aulas Até domingo elas estão disponíveis pra você ver E é muito importante você ver na ordem Ver a primeira, ver a segunda, ver a terceira Porque lá a gente vai ensinar O que é o método Cê da Abelha Que é o método Que vai atingir super produção de mel O que é a super produção? É você fazer de 5 a 8 vezes mais que a média nacional Então aqui por exemplo Nossa região do Cerrado É semelhante a sua do Rio Grande do Sul A super produção é 60 quilos de mel Por coméia Por coméia Ano E não é só a produção A gente ensina o empreendedorismo Pra você produzir Que é você ter a tecnologia Ter o conhecimento pra você produzir Chegar a super produção de mel E você fazer a venda do seu mel Aí no Rio Grande do Sul O pessoal reclama muito do preço Tipo assim ó Eu vendi o ano passado Eu tava vendendo a 16 Assim embalado Mas tem ali o pessoal Lá em Como que é? Serra Mel Ali em Pelotas Que compra a 12 Assim no balde E 16 tá vendendo quantos? Quantas gramas por 12? 16? Não 16 eu tô vendendo o quilo no caso No pote Rapaz Então anota aí Tem um vídeo nosso no Youtube Que chama Super produção depois da neve Joga lá Você vai achar um aluno nosso Tá na sua região No sul do Brasil O Lúcio Rec Ele tá fazendo a super produção Na época que bateu a neve O ano passado bateu a neve aí Mas ele seguiu o método direitinho Seguiu o calendário apícola Que o professor passou pra ele E ele bateu a super produção Ele produziu mais de 45 quilos de mel Com Mesmo depois da neve Todo mundo deu quebra de safra O pessoal produziu pouco E ele bateu mais de 40 quilos de mel por colmeia E vende tudo a 55 reais o quilo Bonas 55 reais o quilo Daí por que que a gente fala Que você fatura 100 mil Com 30 colmeias É você aplicando esse método Do início ao fim É você produzir 60 quilos de mel por colmeia E você vender o seu mel A 50, 60 reais o quilo Então Você vai jogar lá no canal Você vai ver esses vídeos E ver como é que o pessoal Tá fazendo isso aí E aí E aí E aí Obrigado.